Bom, minha gente, trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês, mostrar pra vocês que eu já botar minhas panelas aqui, eu comprei aqui, essa gente que eu trouxe do mato, comprei em Fortaleza, não sei se eu postei aqui pra vocês, acho que eu não postei não, comprei em Fortaleza, só gravei o vídeo lá pra rede vizinha, sabe? Aí tá aqui, as latas da minha tapoa eu já lavei, aí eu vou dar arrumada aqui, vou botar minhas panelas aqui e vou botar eles em outro lugar, nesse armário aqui, ó, as tapoés, sabe? Aí é a bagunça que tá, daqui a pouco eu volto com vocês, com isso aqui tudo, arrumar pra mostrar pra vocês, tá? É porque, minha gente, eu tenho meu tripé, mas só porque o meu tripé, meu filho tá ocupado lá dentro fazendo aula de, pra tirar carteira do motorista, não tem? Aí é por causa disso que eu tô, tá sendo difícil pra mim tá gravando pra cá, sabe? Bom, minha gente, eu já limpei tudo aqui, ó, com bicarbonato e sabão em pé, nem outro, aqui em cima também tá limpinho, ó, agora eu vou mostrar minhas panelas, vou tirar minhas panelas da caixa e mostrar. Então, minha gente, minhas panelas tá aqui, eu vou tirá-las daqui de dentro. Então, minha gente, ficou assim, ó, minhas panelas arrumadinhas, vocês tão vendo, né, que as cozeiras não cobram em cima, ficou tudo assim, ó, isso aqui é a lata dos meninos em que eu cuido, que eu olho, tá? Que a mãe dele traz, aí fica assim, arrumadinho. E tá aqui, ó, os outros aqui ficou assim, esse brilhinho, mas eu ainda vou tirar, minhas tapóias ficou assim, ó. Aí é isso aí, gente. E a pia tá desse jeito aqui, eu vou já limpar ela, tá? Aí curte, compartilhe, comente, aí me siga aí, tá bom, gente? Bater logo 600k, tá bom? Chegar logo a meta de 1k, tá, gente? Deus abençoe cada um de vocês. E aí Vamos lá.